Olá sejam todos muito bem-vindos e aproveitando a oportunidade aqui para poder compartilhar com vocês né é para quem tem interesse né em fazer a substituição do coxim do câmbio inferior tá que vai aqui atrás aqui ó é bem aqui né ele vai nessa nesse local aqui aqui posição dele é assim né parafusado com parafuso 19 tá que é esse aqui para quem tiver interesse né em fazer aquisição vou deixar o código para vocês né mostrando aqui ó a qualidade inclusive fazendo um comparativo com o que usado tá aparentemente tá limpo né tá tudo limpo aqui tudo é aparentemente em boas condições aparentemente mas ele deu uma cedida muito grande se vocês observarem aqui ó é o tanto que cedeu né tá bem mais para cá vendo como tem que ser ó o tanto que tem que ser e o tanto que cedeu né então melhor melhor maneira aqui de resolver esse problema substituindo esse aqui né ele cedeu bastante acredito que isso aí né é gerar melhor impacto ali na questão do posição do câmbio né lembrando que essa parte aqui é o suporte que segura o câmbio e o motor tá bloco do motor e como eu mostrei no vídeo anterior né esse aqui é reforçado que o que o Bruno Felipe me fez a doação né generosa doação aqui que ele tinha colocado no ponto 6 dele só que o ponto 6 dele sofreu algumas alterações e ele não usa mais esse suporte aqui né no ponto 6 mudou motorização lá e mudou também o suporte então aí ele acabou né me doando esse aqui então a fixação dele é bem aqui como vocês podem ver não tem como errar por conta desse local aqui né que só tem uma posição para poder colocar ele tá vendo colocou aqui só uma posição só e aí a fixação dele lá no a parte inferior do carro beleza e eu não um parafuso 19 beleza então o meu código e marca né que eu fiz aquisição é da marca Jaú fiz a aquisição dele pelo Mercado Livre e o código dele aqui tá apagado mas eu vou falar para vocês aqui o código é 60 95 58 tá só vocês procurarem aí aqui já mostra que é por Fiat Tipo de 93 a 97 por Tempra 92 a 97 tá é inclusive até a tem pressa W também utiliza não eu tenho desculpa falei bobagem aqui não utiliza na tem pressa W não tá é pode ser talvez diferente que eu não cheguei a ver e verificar debaixo da tem pressa W se utiliza esse aqui não mas que fala por tempo aí eu não sei se é o sedã ou a ou a SW tá mas para o Fiat Tipo tá é esse aqui um ponto é um ponto 6 eu não sei afirmar o 2.0 que eu não verifiquei debaixo deles do 2.0 se o suporte seria o mesmo mas acredito que não tá não tenho certeza mas tá aqui o código para um ponto ponto 6 tá 60 30 e não 60 95 58 tá 60 95 58 coxinha do câmbio inferior tá ok então se vocês procurarem aí uma marca boa é recomenda já o beleza vai ter outros vídeos tá falando a respeito dos outros dois suportes né dos outros dois coxinhas aliás que é o do motor e o do câmbio dianteiro tá na parte na parte frontal lateral são três coxinhas ao todo e esse aqui é o de trás né faz a sustentação ali na parte de trás é o motor né que ele fica na parte inferior do veículo e aqui é interligado no câmbio e no motor né no bloco do motor e aí tem um outro que fica do lado de cá que é o do câmbio e o do outro do lado de cá que é o do bloco do motor beleza aí na medida que chegar eu vou compartilhando com vocês o vídeo beleza não deixe deixar inicialmente seu like base compartilhar suas redes sociais e até o próximo vídeo falando a respeito desse dos outros dois coxinhas que ainda para chegar beleza